Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 650 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. E nas outras playlists algum vídeo pode ser útil também. Esse ventiladorzinho gente é complicado porque para inclinar para trás, olha o máximo que ele fica de inclinação é muito pouco gente, é uma inclinação muito pequena na minha opinião e às vezes você vai pôr ele, você tira aqui, vai colocar ele no armário alguma coisa ele fica para o chão, ele não fica para você. Aliás isso é um, muito ventilador acontece isso, inclusive de 40 centímetros, 30 centímetros, falta inclinação. E olha o problema aqui que acontece, o fio está bem no lugar da inclinação, se você fizer assim, como é que faz? Aí você corta o fio, não dá. Eu vou trocar ele de lado para ver se melhora, mas eu acho que não vai adiantar muito não. Mas vamos ver, só de curiosidade, se é que ele vai deixar trocar de lado. Então eu vou trocar ele para ver se ele vai ficar mais, inclinar mais, mas daí fica complicado aqui, né? Aí fica complicado aí para prender ele, né? Não, não adiantou nada, não adiantou nada, pega aqui, pega aqui o fio do mesmo, não adianta nada. Então eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tirar, tirar esse parafusinho aqui. Tirei, vou tirar essa peça aqui. No título do vídeo vai estar, não faça isso em casa. E por que não faça isso em casa? Porque pode quebrar, gente, pode abalar essa estrutura aqui, tá? Que já não é muito forte, ela não é muito forte, pode abalar e com certeza vai abalar. Então o que eu vou fazer? Aqui, olha, tem, estão vendo que tem já, parece que já foi feito para isso, né? Olha lá, eu vou remover esse quadradinho, não sei se vai adiantar muita coisa, pode ser que não adianta lá quase nada, né? Mas vamos tentar, eu vou tentar primeiro com estilete, provavelmente não vou conseguir. E daí eu vou tentar esquentar uma chave de fenda ou alguma coisa para tentar remover esse pedacinho de plástico aí. Mas como eu disse, gente, não façam isso em casa, é só para ver se ele inclina mais. Mas por que não faz em casa? Por causa disso, porque pode abalar a estrutura aqui, pode estragar, tá? Vamos ver se vai sair fácil. Olha, eu achei que não ia sair não, que ia precisar até de uma furadeira, mas não, não está saindo. Ai, 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 olha o perigo, gente. Aí, está vendo? Já deu caca aqui, mas tudo bem, vamos lá. Vamos ver no que que vai dar. Depois eu vou tentar colar com super cola, fazer alguma coisa aí. Vamos ver. Pronto, removido, ó. Cadê o pedacinho? Acho que voou longe. Olha, está aqui. Aqui, ó, removido. Será que isso vai fazer alguma diferença? Depois eu vou ter que dar um jeito aqui de colar ele. Não sei se vai colar. Agora eu não sei, agora que quebrou, né? Aqui é. Mas eu acho, colocando ele aqui de volta, é, aparece que abalou a estrutura assim, gente. Ó, deu uma abalada. Não sei se o suficiente para estragar ele, mas de qualquer maneira eu não recomendo fazer isso, tá? É uma experiência aí para ver se melhora a inclinação dele, né? Então vamos lá agora, vou recolocar o parafusinho. O que será que vai acontecer agora, né? Vamos ver. Então vamos recolocar ele e ver se a inclinação melhorou ou se foi besteira. Não adiantou nada e eu não consegui o objetivo. Tem uma possibilidade, hein, de eu não conseguir o objetivo, hein? Vamos ver. Ficou bem estante do fio. Olha como é que ficou, gente. Interessante, hein? Se é que vai adiantar, eu já não sei. Ó lá, mas ficou bem estante do fio. Olha que interessante. Agora, será que vai inclinar bem? Será que vai fazer alguma diferença? Opa! Olha isso, gente. Vamos ver se vai espremer o fio. Espreme o fio do mesmo jeito, ó. Ó, está espremendo o fio, está vendo? Aí tem que tomar cuidado para não dar um curto, né? Mas já espremia antes o fio, ó. Olha aí, ó. Já espremia antes, só que agora, gente, agora sim, agora ficou com uma inclinação muito boa. Lembra como é que estava antes? Ele vinha até aqui, mais ou menos, né? Por aí. Vendo o fio aqui um dia, mas olha o que ele vai fazer agora, gente. Olha isso. Aí sim, hein, ó. É só não apertar aqui para não forçar o fio, né? Aí, se eu quero pôr isso daqui no armário, alguma coisa, ó, já fica bem melhor, ó. Fica bem melhor. Não fica... Olha lá. Olha lá, gente. Já melhorou muito, hein? Ó. Melhorou muito. Antes ele ficava... Vou tentar deixar mais ou menos como é que ele ficava. Ficava assim antes, ó. Virado para baixo, está vendo? Agora, ó. Olha a diferença. Ó. É, melhorou, gente. Agora é o tal negócio. Será que vai abalar a estrutura aqui? Eu já não sei. Por isso que eu não recomendo a você fazer, tá? Eu fiz só para ver se dá para melhorar essa inclinação aí. Eu teria que colocar uma borrachinha aqui, alguma coisa, para proteger esse fio. Tudo bem que ele é grosso, mas é perigoso, tá? Eu não recomendo também por causa disso. Se você ficar inclinando, forçando, você pode causar um curto nesse ventilador. Eu vou até ligar ele, ó. Ele não é de pilha, gente. Ele é 110 volts, 220 volts, tá? Não é bivolt, não. Você tem que escolher qual voltagem você quer. Ou seja, não é brincadeira. Você não pode dar um curto nele porque é muito grave, tá? Por isso que está lá no vídeo, gente. Vê o título do vídeo. Não faça isso em casa, tá? É só para a gente ver se melhoraria essa inclinação aí, né? Será que melhoraria, né? Aparentemente, deu uma boa melhorada, sim, né? E, ó, lembrando, ele ficaria mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Agora, ó, onde ele vai? Melhorou bastante, mas tem ainda o problema do fio que já tinha antes, que fica forçando o fio. Isso pode dar um curto aí, não é nada legal. Mas, então, é isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Lembrando que é só uma experiência aí para a gente ver como era o antes e o depois, né? Mas há perigos de fazer isso, sim. Olha como removeu bastante, tá vendo? Ele pegava aqui, já ficava direto no fio aqui, o plastiquinho, né? Já quase pegava no fio agora, ó. Olha como removeu bastante e ele inclina bastante agora, ó. Mas, é isso, gente. Precisa tomar cuidado, tá? Gente, eu vou repetir. Esse ventilador não é a pilha, não é a bateria. Ele é um ventilador pequenininho. Olha, pequenininho. Tem quantos? Acho que é 14 centímetros, 14 watts, mas não lembro se a íris dele tem 14 centímetros. É bem pequenininho, tá? Bem pequenininho, deixa eu ver a íris dele. Acho que é 14 centímetros mesmo. É um ventilador pequenininho. A pessoa fala, ah, é de pilha, é de bateria, não tem problema se pegar o fio. Bom, primeiro que tem que bateria pode explodir, pilha pode explodir também. Então, não pode dar curto, gente. Tem que tomar cuidado. Se você optar por fazer isso, mesmo sabendo que não é pra fazer, deixa um espaço aqui pro fio respirar, pra ele não ficar esmagado, tá? Fica de olho aqui, pra não chegar o fio a pegar aqui nessa parte, tá? E pra ele não ser esmagado e acabar não causando um curto aí, tá? E não causar um curto, né, gente? É muito grave isso, tá? A eletricidade é uma coisa séria, gente. O pessoal não leva a sério, mas é sério, é muito sério, tá? Toma muito cuidado com isso. É só pra gente ver se há realmente uma grande melhora, como é que foi aí, né? Então é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. E eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 650 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos. E até mais!